E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, voltamos aqui com o carro mais rápido do mundo, Tuatara, que é um nome bem peculiar, bem estranho, mas tá ali ó, Tuatara, eu nem, é, é, eu já fiz um vídeo dele aí, descer na mega rampa, falando aí que eu vi um vídeo que ele bateu o recorde aí do carro mais rápido do mundo, etc, só que não pode ser registrado porque não é um carro, que é, que foi feito pra bastante pessoas, né, com várias quantidades, parece que um americano aí comprou o carro e fez lá numa pista de aeroporto e o teste e passou de 400, ela vai cacetada, é, quilômetros por hora, mas hoje galera, ele tem um desafio muito mais, muito mais difícil na vida real, nós vamos tentar ultrapassar a velocidade do som, mano, acho que tem caças, é, que conseguem, né, dizem que o piloto até dá uma desmaiada até lá dentro, por isso que a gente tá com essa máscara aqui ó, de piloto, e a velocidade do som é nada mais ou menos que 1216 quilômetros por hora, meu amigo, imagina, acho que nenhum carro vai chegar isso, apenas aviões, mas aqui a gente vai tentar, tem uma pista aqui ó, como vocês estão vendo ali, a rampinha, eu não sei se a gente vai conseguir nessa pista, normalmente eu crio com bastante espaço, mas a gente vai tentar, eu vou mostrar pra vocês aqui a pista o carro, já mostrei no outro vídeo, ó, esse carro aqui, tal, igualzinho da vida real, ele é bem rápido, eu acho que pra gente atingir essa velocidade aí, não vai ser puro, não pode, não tem como ser puro, ó ele já atinge uma boa velocidade, a velocidade real mesmo dele, ó, 200, 300, a velocidade real dele mesmo eu acho que no outro retão, nesse retão aqui ó um retãozão aqui, ó o spoiler dele, mano, que louco aqui é mais, é mais longo, aqui a gente consegue atingir a velocidade dele total, ó, vamos ver espero que sim, né, porque se a gente for aumentar a velocidade aqui, vai precisar de espaço mas aqui já atinge, ó, 300, ó, 300 e... 400 quilômetros por hora, ó 400, 430 437 caraca, moleque já deu uma travada aqui 450 ó, aqui tem muito espaço 457 460 61, meu Deus caraca, essa pista é grande, velho eu achei que não era tão, tão grande assim 461 quilômetros por hora imagina um carro a 461 quilômetros por hora, velho caraca, mano, imagina a velocidade do som mano, a pista é muito grande, eu vou parar, vamos voltar lá vamos voltar lá porque nós vamos dar um down upgrade no motor dele aqui certo? é bonito o carro, mano, lembra o Lamborghini, né, um pouquinho nem sabia que isso aqui existia, mano sério mesmo mas enfim, galera, vamos tentar bater a velocidade do som né, porque da luz acho que é impossível e... vamos ver como é que vai ser acho que esse carro vai afundar no chão olha lá, já tá afundando já, ó olha lá, já ele... ele senta no chão ó, tá vendo? os pneus ali pneu já tá... rapaz do céu olha lá nossa, essa pista é muito grande enfim, eu vou dar uma mexida aqui no motor pra gente... pra ver se a gente consegue bater a velocidade do... do som galera, me segue no Instagram se você ainda não me segue, tá aí na descrição beleza? e é nóis, tamo junto e se inscreve no canal se tá aqui pela primeira vez mais vídeos desses e outros aí tem um canal, vários vídeos tem até... eu batendo 5 mil km por hora, mas... só procurar aí o que você acha enfim, ó chegamos aqui, a pista é muito grande eu vou começar a usar ela pra tudo agora vamos mexer no bicho aqui quebrou o vidro da frente, mano a velocidade eu não bati, mano ah, eu acho que eu devo ter dado uma batidinha de lado, né caraca, moleque vou consertar ele aqui vamos fazer ele... vamos tentar fazer ele bater mais de 1200 km por hora muito bem, galera vamos para o teste às vezes eu vou ter que usar aquela habilidade do Franklin de dar aquela congelada que você consegue sair costurando os carros na avenida porque ela ajuda a controlar o carro, certo? então vamos ver, vamos ver caraca, tô até com medo, mano vamos acelerar, ó velocímetro ali embaixo à direita ó, vamos já, já bate... já bateu, mano olha isso olha a velocidade caraca 2000 km por hora vai dar 3000 não, não bateu já era, irmão meu Deus só dei muito esforço cara, se a gente bater a... ó, aqui é o final deixa eu ver se dá pra passar aqui tá mano, eu vou bater aqui ah, tem um nerf aqui, mano será que vai nerfar? tem uma barreira aqui, galera e tem um nerf, velho mano, você viu, né? caraca, o carro tava muito rápido você viu que eu fiz isso aqui rapidinho mas se bater, mano não tem como, cara é perca total vamos voltar lá, galera vou reformar o carro e a gente vai tentar bater de frente com aquilo lá o problema é que tem aquele nerf, né? do GTA colocar o carro aqui que eu acho que é mais rápido olha a situação do carro, velho meu Deus olha isso, mano olha isso vai explodir o carro, mano vamos lá vamos voltar aqui caraca, gostei dessa pista, hein? o cara fez até arquibancada, mano parabéns dá pra fazer todos os testes de velocidades possíveis é grande, mano nossa, mano é muito grande, velho é muito grande essa pista vamos voltar aqui tá, noite já, ó mano, olha o time a velocidade que esse carro fez isso, o tempo porque esse carro eu tô voltando aqui, ó só pra você ter noção ó, demora o carro só não completou ali porque eu acabei batendo no canto, mano deixei o carro sair cara, se habilitar a habilidade do Franklin a velocidade dobra, velho dobra eu vou tentar fazer isso, hein? vou usar a habilidade do Franklin e a gente vai atingir uma velocidade aqui incrível, irmão já já ultrapassamos a barreira do som, mano olha a demora pra chegar eu tô até indo assim pra mostrar pra vocês a demora, mano muito bem tamo aqui olha a situação do carro, cara vamos lá vamos reformar aqui aí, acertamos beleza vambora vou usar a habilidade do Franklin, hein, galera ó, essa aqui, ó olha quanto que esse carro vai pegar de velocidade se liga se liga, ó olha isso dois mil vai pegar três ai, não bate não não dá, velho não dá não dá pra segurar o carro duro que não dá pra segurar o carro, mano ele vai sempre dar uma saída, velho meu Deus três mil quilômetros por hora, velho é óbvio que um carro jamais vai atingir essa velocidade que ninguém vai atingir fez um foguete olha a NASA aí caraca vou daqui mesmo, hein vou daqui mesmo vou acertar aqui vamos eu quero ver a sensação de eu quero ver a sensação de bater lá, velho naquele negócio apesar que aquela bagaceira vai nerfar a gente ó olha os bagulho passando tá vivo, Franklin viu, cara deve não ter feito nada, mano ele bateu de frente, ó só achatou o bico nele aí, ó há quantos quilômetros nem abre a porta, parece ah, agora abriu é aí temos de frente galera, é muita velocidade muito rápido mesmo acho que um pneu furou tá com barulho? não, era o vou deixar cair na água não esse é o Tuatara aí, um carro o carro considerado mais rápido do mundo só que ainda não foi registrado porque o carro não foi criado em lotes aí, como os caras falaram aí, que são carros que foram comercializados e só um só um cara que teve esse carro aqui provavelmente vai ser e é isso ó habilidadezinha do Franklin vai pra dois mil clãs por hora, velho é muito rápido ó, só pra vocês atenção, ó não dá, é impossível olha mas é isso espero que vocês tenham gostado me segue no Instagram tamo junto valeu e fui